Ó Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender Que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar Que você vai ter Aí Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de volta Rebolando pra caralho Quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de volta Rebolando pra caralho Quicando pra caralho Sentando pra caralho Alô amor Tô te ligando Pra dizer que eu te amo E que não consigo mais ficar Nem um minuto sem poder Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de volta Sentando pra caralho Quicando pra caralho Sentando pra caralho Quicando pra caralho Sentando pra caralho Quicando pra caralho Oi liga depois que eu tô ocupado O cara quer botar teu nome Anderson Alves Assim que eu gosto caralho Assim que eu gosto porra Porra Joga a buceta pro bloco Joga a buceta pro bloco e fica Mas que coincidência essa puta deu PT Que coincidência essa puta deu PT Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Até o amanhecer, meter, meter, meter Até o amanhecer, meter, 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 meter Assim que eu gosto, cara Hoje eu tô doido pra transar 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 Anderson Alves Se você acha que já viu tudo Você... não viu nada O junto doido pra transar O junto doido pra transar Com a novinha que me olhou O junto doido pra transar Com a novinha que me olhou O junto doido pra transar Com a novinha que me olhou A botaria vai rolar A botaria vai rolar A botaria vai rolar A botaria vai rolar R7 tá aqui tá, o Jumigal tá aqui tá R7 tá aqui tá, o Jumigal tá aqui tá O Jum tô doido, patrão saca, tá nada que me olhar O Jum tô doido, patrão saca, tá nada que me olhar O G U D D O D O O D O O D W Sá Coa etapa da aqui me olhar O G U B olda aqui ta O G U B olda aqui ta O G U B olda aqui ta R7 ta quinta O G U D O W странa Sá criminera que me olhar O G U D O O D O O D O O T A Sá canned fifth Anderson Alves Hoje eu tô doido pra trançar 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 Pai Digital Seja bem visto por todos Por todos